Senhor presidente, tive aqui o prazer de participar sexta-feira aqui do projeto do vereador Pedro, dos vereadores Mirim. Nós vimos grandes cobranças dos nossos alunos mirins em relação ao projeto do vereador Pedro. Parabéns Pedro pelo seu projeto e vi que as nossas crianças, os nossos jovens, estão bem atentos na realidade das nossas escolas municipais. Vimos aqui grande cobrança em relação de criação de hortas. Eu fui autor aqui e indiquei já no mandato passado para que se criasse hortas de hidroponias nas nossas escolas municipais. Mas, infelizmente, não tive êxito nesse projeto, mas nós vimos aqui a grande cobrança dos nossos alunos em relação que eles querem professores de agronomia em nossas escolas municipais, onde a realidade das nossas escolas rurais é diferente da área urbana. Tivéssemos professores de agronomia em nossas escolas rurais, nós tínhamos ali agrônomos, professores na agronomia, fazendo esse projeto virar realidade, que nossos alunos plantassem e colhessem ali a sua verdura, incentivando o nosso aluno a produzir o seu próprio alimento para colher ali nas escolas. Então, fica aqui a nossa cobrança em relação, mais uma vez, ao nosso executivo, para que se possa fazer horta de hidroponia. A zona urbana, nós sabemos, vereador Pedro, que a zona urbana, em relação ao espaço físico, é um espaço menor. E esse projeto vem de encontro, realmente, para nossas escolas da zona urbana, porque ali ocupa menos espaço, tem menos terreno, e esse projeto encaixaria perfeitamente nas nossas escolas municipais da zona urbana. Vereador, concede uma parte? Pois não, vereador. Obrigado por ter feito referência ao projeto, que é da Câmara, porque agora é lei, o vereador Mirim é resolução aqui da Câmara Municipal. E o interessante é que nós, vereadores, não temos contato dentro do projeto com os alunos antes deles virem para a Câmara. Então, quando eles vêm para a Câmara, que eles usam a nossa tribuna, eles vêm com as ideias deles, eles mesmos fazem o levantamento que eles acharam interessante. E o que nos preocupou, e até quero convidar a Vossa Excelência para essa semana a gente fazer uma visita até a SEMED e conversar com a nutricionista, porque eles reclamaram muito da questão da merenda. Merenda repetitiva, merenda sem nutrientes, segundo fala dos alunos. Então, nós precisamos verificar se está sendo seguido o cardápio, fazer uma visita em loco, um bocadinho na escola, porque essa é a ideia do vereador Mirim, que os alunos tragam as suas necessidades aqui para dentro e que, posterior, nós possamos estar investigando e trazendo soluções para o problema. Obrigado, vereador, pela contribuição. E vimos que é a nossa realidade, os vereadores Mirim, cobrando o que os vereadores eleitos pelo povo aqui nessa tribuna usam de grande revalia, inclusive de espaço físico para praticar a área de esporte. Hoje, a nossa escola da zona rural, praticamente nenhuma tem quadra de esporte. Não tem quadra de areias. Simples fazer uma quadra de areia em uma escola municipal, mas, infelizmente, nós cobramos, fazemos ofício, fazemos a nossa parte, mas, infelizmente, só fica aqui nos ofícios, nosso executivo não atende. Em relação à merenda repetitiva, nós fiscalizamos os alunos dizendo merenda sempre repetitiva. Transporte escolar, aqui nós temos que realmente colocar a nossa comissão daqui da Câmara de Vereadores para fiscalizar o nosso transporte escolar. Tem setores, vereador Castelo, transporte escolar de péssima qualidade. Então, nossos alunos, usando a tribuna e falando. Então, nós temos que estar atento, vereadores, em relação à questão do transporte escolar. Falando em melhorias do atendimento, estamos aqui mais com um projeto para fazer, cobrando nossos institucionistas que façam um cardápio para nossas crianças com diabetes nas escolas municipais. Tantas crianças com problemas de diabetes e nós não temos uma alimentação adequada, específica para nossas crianças com diabetes. Temos que sentar e reveir, sentar junto com o Conselho da Educação realmente e analisar e fazer esse projeto para levar uma alimentação específica para nossas crianças com diabetes nas nossas escolas municipais. Falando em hospitais, senhor presidente, também estive no Euro há 20 dias atrás, trouxe uma criança, um jovem de 14 anos que sofreu um acidente lá na linha 21. Infelizmente, é a nossa realidade do nosso município. O Euro ali, nós sabemos que está à frente a Lucilene e a Meila, que fazem o seu trabalho, fazem a sua parte, trabalham no que tem, vereador Castelo. Eles atendem o povo no que tem, mas infelizmente o nosso governo está deixando a desejar em relação ao nosso paciente. Esse jovem ainda, 20 dias com as duas canas do braço quebrado, infelizmente ainda não ingestou o seu braço, não operou o seu braço. Então, aqui também, vereador Castelo, em relação ao que você falou, fica a nossa cobrança que nós pudéssemos chamar o governador, ao nosso secretário do Estado da Saúde, que possa vir aqui no nosso município, sentar com a cama de vereador, sentar aqui, como se fez na gestão passada do governador Confúcio Moura, viram a cada seis meses, viram aqui a comissão e sentavam com a cama de vereador para discutir a saúde do município de Cacoal, em relação ao Euro, ao Regional e também à saúde do município. Que a mesa possa encaminhar o ofício aí, convocando ao secretário de Saúde do Estado para poder estar aqui nessa cama, explicando, falando um pouco da saúde do município de Cacoal. Eu quero aqui, senhor presidente, agradecer ao secretário Paulo por estar patrolando ali a linha Mato Grosso. Dois anos sem fazer o patrulhamento, mas, graças a Deus, está chegando o patrulhamento na linha Mato Grosso, junto ao Travessão de Deus, enfim, fazendo o seu papel, atendendo aquela comunidade. Hoje nós vamos aprovar aí a LDO, orçamento do município, mais de 207 milhões aqui na Câmara Municipal. E a prefeita, nesse projeto, pediu aí o remanejamento de 20% do orçamento. Nós fizemos aqui uma emenda nesse projeto que possa ser apenas de 7%. Não que sejamos contra a prefeita Glaucione, mas que se passe mais projeto para a Câmara Municipal fiscalizar em loco, porque aqui tem 12 vereadores, nós temos nossas atribuições de fiscalizar o executivo. Jogando para 7%, se vem mais remanejamento para cá, mais projeto. Hoje, apenas no município grande de Galcaqual, nós vamos ter apenas um, a abertura de crédito para nós aprovar. Para vocês verem que ela tem 20% nesse mandato e se passam a maioria dos orçamentos lá por baixo, pela prefeitura, e nós apresentamos essa emenda, que nós vereadores possam analisar e realmente possamos votar 7%, para nós podermos trabalhar mais com responsabilidade nessa Câmara Municipal aqui. Conselho da Pátria, vereador. Pois não, vereador. Parabenizar a Vossa Excelência, porque eu gostaria que o executivo pensasse igual a Vossa Excelência e nós, que estamos assinando aqui a emenda para 7%, no sentido de que precisa de orçamento é na agricultura, para poder valer aquilo que a gente sempre propaga por aí, que é a capital do café, que é o agricultor que toca essa cidade, que se é roça não plantar, a cidade não come. Mas na hora dos orçamentos, ninguém lembra da Secretaria da Agricultura e o próprio secretário só trabalha com dificuldade. Vossa Excelência está coberta de razão, conto com o meu voto, sou favorável aos 7%. Obrigado. Obrigado, vereador. Concurso do café. Semana passada não tive tempo de falar, mas um concurso do café, o Com Café foi realizado aqui no município de Cacoal, o concurso. E mais uma vez, parabenizar aí, uma mulher ganhou o concurso, vereadora Maria, lá de Novo Horizonte, Poliana, Perute, que ganhou o café em qualidade, que o concurso do estado de Rondônia, então, parabenizar o município de Novo Horizonte. Segundo lugar ficou o Ronaldo, aqui da linha 10, e o terceiro lugar ficou o Luan, e vimos aí que a nossa cafeicultura se expandiu bastante na nossa cidade de Cacoal. Hoje, uma das nossas maiores receitas do município de Cacoal, de ICMS, é a nossa, o café clonal, que se destacou e muito. Ano passado, esse ano, nós ficamos em quarto lugar, e melhor café, em quarto lugar, melhor café qualidade do Brasil. Esperamos aí que o novo concurso, agora, no final do ano, Cacoal possa, mais uma vez, ganhar esse concurso, e possa, cada vez mais, expandir o nome de Cacoal a nível nacional. Eu quero aqui também falar, não poderia deixar de falar, em relação à devolução dos 47 mil reais, semana passada, do recurso. Conseguimos, com muita dificuldade, um recurso do deputado Hermínio Coelho, de 100 mil reais, para atender nosso município, desde 2017. E agora, foi feito esse remanejamento, a devolução de 47 mil reais. Disseram que foi economia, mas eu não consigo entender uma economia onde você tem 100 mil reais e devolve 47 mil reais. Não se executa esse recurso. A primeira nota que se comprou em café foi a 82 centavos, 6.581 reais. A segunda nota foi a 82 centavos, 9.999 reais. A terceira nota, 0,87 centavos a muda, 52.771. E aí se gastou apenas dos 100 mil, vereador Paulinho, 69.355 reais. Isso em nota, recebido, pedido pelo vereador Mão, isso que a administração enviou o documento para o vereador. Então, como se tem 100 mil, gastou apenas 69 mil e fez a devolução, que nós temos aí a conta a partir de 17 mil, 47 mil, se disse que economizou, eu não consigo entender essa conta, queria entender melhor onde se tem 100 mil, não se gasta os 100 mil e se disse que economizou. Vereador, o seu tempo terminou, vereador? Um minuto para concluir, presidente. Não, vereador, vou conceder um minuto para você. Então, fica aqui dizer que eu não consigo entender essa economia, mas dizer ao secretário de Agricultura, Soteli, que faz o seu papel, faz o seu trabalho, que está colocando a Secretaria de Agricultura no lugar que se deve, brigando e esforçando cada vez mais pela economia, pela agricultura do município. Para finalizar, Sr. Presidente, desejar a todos uma feliz semana. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Sr. Presidente, desejar a todos uma feliz semana. Obrigado, Sr. Presidente.